Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês o que eu tenho dentro da minha bolsa de faculdade que eu acho que todo mundo tem um pouco de curiosidade do que a gente leva na faculdade. Tudo bem que cada curso é um curso, cada curso leva uma coisa, mas enfim. Hoje eu venho mostrar pra vocês o que eu levo pra faculdade, então vamos lá. Primeira coisa, eu uso o fichário, tá? Então o meu fichário eu levo na mão, que é esse daqui. Eu tenho ele faz muito tempo, eu acho que eu tenho ele desde a minha oitava, sétima série, por aí. Então faz muito tempo, ele tá hiper, mega conservado. Então tipo, pra quase oito, sete anos por aí, até que tá conservado, né? Tá, tá bom. Essa é a bolsa que eu uso, tá? Ela não cabe o fichário dentro, mas tudo bem. Aqui eu ganhei um fichário, um fichário. Eu ganhei um chaveirinho do meu pai, ele foi viajar e aí ele comprou pra mim, ó. Nutrição. Esse chaveirinho aí eu deixo aqui. A bolsa, ela cruza, então eu posso usar tanto de trás como normal, que aí eu puxo assim, ó. E aí eu consigo usar ela normal. E aí dentro eu tenho a agenda, que eu já mostrei pra vocês também. Pensei que eu ia usar mais? Pensei. Mas por enquanto está só isso daqui. Estojo, que vocês também já viram, tá? Tenho garrafinha de água, que eu não mostrei, eu esqueci de mostrar lá no vídeo. É do Puggy, eu amei. E ela gira aqui, ó. Enfim, ela diz que é térmica, mas ela esquenta muito rápido, gente. Ela não deixa muito fria, não. Calculadora, porque eu tenho matemática. E na verdade essa nem é a minha calculadora. Minha prima me emprestou de quando ela fazia faculdade, então ela me emprestou. Porque a professora de matemática pediu. Então, uma calculadora para terça-feira. E aí começa aqueles acessórios básicos que eu levo, assim, por querer, sabe? Nem sempre eu levo, mas esse é o essencial. Esse, tirando a calculadora que eu levo só de terça-feira, o resto eu levo sempre. Então eu levo o carregador, que está aqui, inclusive está carregando o celular, que eu levo. Eu normalmente levo o meu outro celular também. Eu levo o fone dentro da caixinha, tá? Que agora eu estou usando. Eu levo o adaptador, porque lá na faculdade, na cantina maior, tem algumas mesas que tem tomada para você carregar o celular. Não usei ainda, mas um dia, se precisar, já tenho o suporte ali. Eu levo bolachinha, que eu também quase não como. E se eu como, eu divido com a Ná. E normalmente ela é que come mais. Mas eu tenho, eu coloco aqui no bolsinho. Obviamente eu não levo o jaleco aqui no cabide, né? Mas eu levo o jaleco dobrado. Então aqui, ó, tem a faculdade, que é a Unicep. Aí no bolso tem nutrição e o meu nome. E só. Então eu tenho o jaleco, porque eu tenho aula de anatomia, então eu uso. E eu comprei uma caixinha de luva. Essa daqui é de vinil. Ela é assim, ó. E tem talco dentro para mexer em anatomia, né? Que a gente mexe em peças verdadeiras mesmo, em corpo. Incrível. E o jaleco também uso para citologia, histologia, embriologia, quando a gente vai para o laboratório também. Então eu uso também o jaleco lá. É isso, gente. É isso que eu tenho. Às vezes eu levo brusa de frio, porque lá na faculdade é muito, muito, muito frio. Eu acho que é por ser bem descampado, então é bem frio lá. Mas é isso, gente, que eu levo. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, clique em gostei. Compete aí nas suas redes sociais, tá bom? E me fala se você faz faculdade, o que você leva na sua bolsa. Que curso que você faz, tá bom? E se você vai para a escola, o que você leva na sua bolsa, tá bom? Além de livro, caderno. Se inscreva aqui no canal, tá bom? E assista o último vídeo aqui, tá? E eu espero que vocês estejam gostando do Abril todo dia aqui no canal, tá? Grande beijo, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.